Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tudo certo, hein? Eu espero que sim, que o do Lala aqui tá tudo ótimo. E hoje eu vim trazer pra vocês aqui pra incentivar vocês, galera, um vídeo muito legal que é sobre metas, tá? Eu vou falar pra vocês qual foi as minhas metas desse ano. Tá aqui tudo anotadinho. É 1º de janeiro é sagrado, né? Fazer isso. Aí eu vou falar pra vocês as minhas. Fiz, né? E se eu realizei ou não. Pra incentivar vocês aí, tá bom? Então... Tá bom assim? Pronto. Tá soltando a cabeça. Tava? Então, gente, presta atenção. Eu tô aqui com a minha agenda. E eu sempre separo as metas assim. Meta profissional, metas profissional... Meta pessoal, meta profissional e metas da casa. Mas vamos lá primeiro nas metas pessoais, Eu acho que são metas minhas. Eu vou começar com uma que eu não cumpri. Que eu acho que é sagrada da lista de todo mundo. Que foi perder 20 quilos. Eu perdi 5, mas não perdi 20. Então eu fiquei devendo 15 quilos aí, né? Essa era a primeira meta. Perder 20 quilos. No caso, eu vou botar aqui do lado aqui, ó. É, acho que conseguiu e acho que não foi. Vamos ver quem vai ganhar. Acho que, acho que não foi. Vai fazer o que mais, né? Importante que penso alguma coisa por isso. Se for uma, já tá valendo. É verdade. Então eu vou aqui riscando, ó. Perder 20 quilos. Eu não consegui. Clarear algumas partes escuras. Eu tenho, gente, esse... Tá vendo, ó. Até que melhorou, tá vendo? Era mais escuro. Mas como eu trabalho muito na mesa, assim, escritório, Eu tenho essa... Dermatídeo de contato. É, dermatídeo de contato. Que fica assim, ó. Fica o tempo inteiro assim. Aí escurece, tá vendo? Mas eu acredito que melhorou sim. Então eu não sei. Ainda quero que melhore. Então eu vou colocar como se eu não consegui, tá? Tá vermelho. Eu não gostaria que eu vou em processo. Não, é. Tá em processo. Não foi executado. Ir mais à igreja. Fui. Bem mais. Fazer algum serviço social. É, né? Bastante. É. Você teve que querer fazer mais, mas fez. Fez bastante. É. É porque eu acredito que o serviço social não é só quando você pega a grana e ajuda. É quando você participa das ações, né? É. Eu acho que eu participei mais... Não, foi. É. Não, mas eu queria ter participado pessoalmente mais. Sei lá. Eu devo ter feito mais quatro ações. Um cinco. Quatro. Umas quatro ações pessoalmente. Eu gostaria de ter feito mais pessoalmente. É. Muitas pessoas acham que precisa de dinheiro. Só que quando a gente chegar lá, a gente vê que dinheiro precisa. Precisa. Mas, cara, pessoas ali dispostas a arrumar, ajudar, organizar também é muito importante. Muito importante. Muito. É. Uma outra coisa, gente, que eu não consegui... Eu consegui fazer, mas eu acabei o ano sem a grana, era juntar cinco mil reais. Eu até juntei, mas eu investi esse dinheiro aqui na Academy. Inclusive, a gente tava usando o cenário da Academy pra gravar. Então, eu investi em máquina, essas coisas. Acabei... Juntei até mais, mas precisei usar. Então, não pentei. Porque eu não tô terminando o ano com essa meta de cinco mil batido, né? É... Entender se os meus relacionamentos me fazem bem. Eu acredito que eu não consegui dar prioridade pra isso. Tá? Precisava de mais terapia. Eu acho que isso aí é uma coisa que é a vida inteira. É. Acho que não... Você pensa, ah, se o fulano faz bem ou mal... Cara, vai ter momentos que vai fazer bem, vai ter momentos que vai fazer mal. Acho que a vida inteira vai ser assim, né? Preciso de terapia. Perdeu medo de dirigir. Em processo. Em processo, gente. Porque, tipo, eu até levei lá na igreja, na chuva, assim... É. Tava chovendo pra caramba. Tava... Era de noite? Não, era de manhã. Era bem cedo. Mas... Foi um dia... Pegou... É... Pegou o estrado... É, não o estrado, mas pegou o principal. Rodovia, é. Não. Não foi o rodovio, mas foi o principal, sabe? É, rodovia Amaral Peixoto. Como é que não é rodovia? Não, rodovia é aquela de lá. Ah, tá. Entendi. Peguei uma principal, entendi. Mas é principal. É. E... Saí bastante de carro... Assim, pelo condomínio lá da minha mãe, eu saí bastante. Bastante mesmo. Tipo, não preciso mais de Léo pra isso. Tipo, pra ir até o mercado, essas coisas. Mas... Ainda não perdi totalmente. Ainda tenho um pouco de medo. Então, considero que eu não fiz. É, adquirir desligamento emocional, eu considero que sim. Consegui. Eu acredito que eu consegui fazer isso. Gente, e agora acampar. Eu não acampei. Tipo, foi tão corrida esse ano que não sobrou tempo pra eu acampar. Puts, tipo... Um monte eu não fiz. Nossa, que frustrante. Ser mais feliz. Eu consegui. É... Pagar a dívida com o meu tio. Lembra que você... Lembra que eu... Sofreu um golpe. Sofreu um golpe. E precisei de pegar... 5, 6 mil. Eu nem lembro mais com ele emprestado. É... Não, foi 4.500. 4.500 emprestado com ele. Nossa, ainda bem. 4.500 emprestado com ele. E aí, eu achei que eu não ia conseguir terminar de pagar esse ano. Mas, eu paguei. Consegui. Agora, as metas profissionais. Ah, a meta profissional. Ah, é essa daqui. Eu acho que eu vou dar uma bombada nas metas profissionais, hein? Vamos lá. Primeira, reorganizar o salão. Eu construí a Academy. Foi. Montar e organizar o curso. Total. O melhor curso que tem... Não existe melhor. Não existe. Total, gente. É muito incrível o meu curso. E são dois, tá? Além de eu ter conseguido de mega recompleto. Com 10 técnicas agora. Eu consegui também a... A desfazer de prótese e tecimento. Então, mano do céu. Eu vou... Eu gosto de procurar cursos aí de 4, de 5, de 3 mil. Não tem curso mais completo. É muito bom. Fã, fã. Não, mas eu tenho pessoas de cursos aí de mil, mil... Que vem pra gente e fala... Meu Deus, que droga. Porque eu vivia antes. É. Muito melhor. Investi 3 mil. Investi da... E, nossa. Sério. O curso é incrível. Então, eu consegui fazer isso. Fazer todo o material de divulgação do curso. Tá bom. Tá pronto. Tá, fez, né? Fez tudo. Fez. Tá, todas as páginas de mil. Eu acredito que pode melhorar. Sim. Mas eu... É. Melhor sempre vai precisar. Sempre vai poder. Mas eu acredito que fiz. Mas isso tá muito bom. Continuar o canal. Continuei. Os dois. Não dei... Não me dediquei totalmente. Porque foi muita coisa. Mas eu me dediquei bastante. Fiz... É... Fazer vídeos mais criativos. Não consegui. É. Foi muito... É que esse ano foi mais focado realmente no curso. É. Ah, divulgar mais no Instagram. Com certeza. Comprar uma prancha. Eu não comprei uma prancha. Mas eu não comprei uma prancha. Porque o Leona consertou a minha. Mas eu não comprei. Então, foi uma meta que eu não fiz. Comprar tesouras. Mas eu comprei. Inclusive, tem até gente lá no canal profissional. Meu Deus. Olha o que eu botei aqui. Comprar tesouras. Eu comprei as tesouras que eu queria. Porque elas são porro de ouro. Assim, lindíssimas. Inclusive, tem vídeo no canal profissional. Delas. Então, eu comprei. Divulgar mais o meu serviço. Com certeza. Divulguei muito mais. E agora, uma que eu queria muito ter conseguido. Mas eu não consegui. Que foi monetizar o canal profissional. Mas é que foi muito corrido. Mas está muito perto. Mas está muito perto. Muito perto mesmo. Já batiram os mil inscritos. Já tem mais de duas mil horas. Então, está muito, muito perto. É. Agora são dois. Mil inscritos já bateu. Já até passou. É, já passou de mil. E as quatro mil horas, tipo, a gente chegou a metade. Dois mil. Está na metade. Então, tipo, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, né? Naquela meta ali do canal, que eu quero fazer vídeos mais criativos. Eu teria batido essa meta. Mas aí, acabei não fazendo. Então, fiquei devendo duas coisas do canal, do profissional. Dois. Dois. Ah, tá. Dois. Ah, mas é que a prancha é comum que consertou. É, consertou. Mas mesmo assim, eu não comprei, então. E agora, metas da casa, gente. Não consegui. Só tinha um item na minha lista de metas da casa, que era comprar uma casa nova. Não consegui. Mas foi tudo bem, tá? Porque tudo é processo. Então, não consegui. Isso aqui vai na minha lista do próximo ano. Então, agora eu vou contar para vocês. Ó, nas metas pessoais tinha 11 itens. E eu fiquei devendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Metade, ó. Não, mais que a metade. Não, metade, é. 11 é o número... É, de 11 coisas eu só fiz 5. Da minha vida pessoal, tá? Não, pô. Metade, eu acho que já é uma... Não. Não, eu acho que é um... Ok. Cara, as alimento que a gente faz aí é difícil conseguir, acho. Enfim. Agora, no canal profissional, de 10, eu só fiquei devendo 3. Eu, eu realizei 8, 7, né? 7, 8, na verdade. Isso, senão você não... E aí eu consegui realizar quase tudo. Praticamente tudo. Mas assim, é porque eu realmente sou muito exigente comigo. Façam a sua lista. Mas coloquem coisas fáceis também. Que são possíveis. Não bota coisas, tipo, muito extravagantes. Tipo, eu tinha coisas aqui que era, tipo, comprar a casa. Comprar a casa é uma coisa extravagante. Pagar o... Não, qual foi o outro que tinha aqui que era... Juntar 5 mil, pagar o botínio. Porque foi um ano que eu entendi meu nome. Cara, não tinha essa meta. Não, gente, calma aí, para tudo. Olha só. Tinha duas metas aqui que eu nem coloquei na minha agenda, porque eu achei impossível o que realizar. Que era colocar a Sophie na escola. Além de colocar a Sophie na escola, era conseguir limpar meu nome. Eu achei que era impossível. Eu não ia conseguir, porque eu já tinha essas metas. E eu queria colocar metas reais, né? Fora a casa. Eu queria colocar metas reais. Então, não consegui. Mas, cara, essas foram as mais surpreendentes. Porque não estava nem na lista. Porque eu achei que seria impossível conseguir. E eu limpei o meu nome e coloquei a Sophie na escola. Então... Aí, no caso da tela, eu falei, vou botar... Aí, eu estava sem dia mesmo. Falei, não, vai, bota, 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 se vira. E foi se virando, foi conseguindo. Foi pagando. Tipo, a gente pagou o material da escola dela no cartão. A primeira mensalidade no cartão. E foi indo. E foi indo. Então... Outra coisa também que a gente conseguiu fazer o plano de saúde dela. É, também. E também era... A gente achou que não ia conseguir. Então... O plano de saúde, quando você hoje... Cara, então assim... Eu vou reformar o que eu disse e vou voltar atrás. Eu estou muito satisfeita. Eu sou muito exigente comigo mesma. Mas, a gente conseguiu essas metas que não estava nem aí. Que era limpar meu nome. Que era uma dívida muito alta. Tipo, era mais de 7 mil reais. Além de tudo que eu devia. Então, eu limpei meu nome. Eu não devo nada, 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 nada. Consegui botar a sua sua na escola e fazer o plano de saúde. Então, foi incrível. Então, eu quero falar. Ó, metas que são muito difíceis. Comprar uma casa. Comprar uma casa é... É muito difícil comprar uma casa, gente. Porque... É, monetizar todo o canal. Também, cara, monetizar também é um pouquinho complicado. Muito, é. Porque o canal estava zerado, né? Não tinha nem os mil inscritos. Juntar 5 mil reais também é uma coisa bem... Não, juntar... Cara, assim... É... Juntar 5 mil reais é fácil. Não, vai aumentar a capacidade de cada um. Do trabalho, tudo mais... Não, juntar 5 mil reais seria fácil. Se a gente não tivesse que pagar a escola, plano de saúde, limpar o nome, pagar todas as dívidas que tinha. Pagar a dívida com o meu tio. Cara... Sim. É, não é. É fácil juntar 5 mil. É bem fácil. Sim, eu sei. A partir do momento que você não tem mais nenhuma outra dívida, entendeu? Não, eu falo uma situação que a gente estava. Quando a gente virou um ano... A gente não tinha nenhum carro. Muito ferrado. Aí, por exemplo, a pessoa falando... Pela nossa situação na hora, naquela... Tipo, juntar mil reais já era uma coisa, tipo... Inclusive. Fazer mais nada. A pessoa falando, na meta de vocês, coloca coisas que são difíceis. Mas coloca coisas também que vocês sabem que conseguem. Que é só se esforçar um pouquinho que vai conseguir. Pra você também chegar no final do ano e, tipo, zerar tudo. Não, não consegui nada. Tipo, derra onde frustrar, não. Faz metas que você sabe que vai se esforçar um pouquinho e vai conseguir. E bota umas metas também mais difíceis. Que é pra se esforçar um pouquinho mais. Pra se esforçar mais. Porque por mais que a gente não tenha conseguido comprar a casa... É... A gente... Tá quase. É... Tá no caminho. Tá caminhando. Tá mais perto do que antes. É. Então, por mais que a gente não tenha conseguido efetuar a compra de fato da casa... A gente tá aí num processo de procurar, né? De refe, então... É que é difícil, gente. Não é fácil, não. Quando encontra... Boa, é lugar ruim... Ou então a gente não gosta de entrar em casa. Teve um caso... Ou então não fica dentro do nosso orçamento. Ou a Sophie não gosta porque não tem varanda. A última que a gente viu, tipo, era maravilhoso. O condomínio... Perfeito. Feito lindo. Só que a casa muito pequena não tinha varanda. Aí a Sussu falou, não dá pra botar rede, mamora. É uma... Uma das nossas prioridades é uma... Uma varanda que dê pra botar a rede. É. Rede, piscina. A casa pode não ter. Mas que dê pra gente futuramente colocar, né? Que é a casa que a gente quer criar, a Sussu. A gente não quer ficar trocando de casa. Então é isso, gente. Eu espero muito que tenha motivado vocês de alguma forma todo esse papo aí. Quase 16 minutos de vídeo. Mas é isso. Eu espero que tenha motivado vocês de alguma forma. E a gente tá prometendo aqui, ó. Que esse ano... Hoje é dia 1º. Vocês vão ver esse vídeo hoje mesmo. É... A gente tá motivando vocês a conquistarem os objetivos de vocês. Realizarem os sonhos de vocês. Porque... É... Os sonhos e a fé em Deus que move tudo. Que faz tudo ser incrível. Tá bom? Então é isso, galera. A gente vai estar muito mais aqui esse ano. Porque esse ano a gente vai se dedicar total aos canais. A gente tem muita coisa pra contar pra vocês. Acompanhem aí. Porque o tanto de novidade que vai vir nesse mês pra vocês. Eu não sei nem se vocês vão aguentar. Ai, gente. Tá bom? Tem conteúdo. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Tem conteúdo bom. Ó, já vou adiantando que vai ter vídeo de DIY. E talvez tenha de mudança. Beijo, gente. Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários quais são as metas de vocês. Deixa o like, tá bom? E é isso. Um super beijo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Ih, não tampou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.